Começou, já tem bola roada no gramado, finalíssima, UEFA Champions League pra você. Phil Folder. Hoje tem o Manchester City na decisão da UEFA Champions League. Já é uma camisa bem pesada no campeonato. Entra pra ganhar, Caio. O City ficou de 1969 até 2011 sem ter o gostinho de jogar a principal competição europeia de clubes, Vilaní. Como você disse, hoje sempre entra como um dos favoritos. De Bruyne em campo. Você tinha que lembrar, né? Um dos mais criativos e decisivos do futebol mundial. Qualidade de passe, visão de jogo, joga demais. Walker. Fernandinho. Fernandinho. Gundogan. Phil Folder. O Manchester City vai pra ataque. Bola cruzada pro De Bruyne. Davadento afastou bem o cruzamento. Rudiger. Sai a bola, é só arreverso. Fernandinho. Fernandinho. Abre o jogo pelo lado. Fernandinho. Fernando Silva recebe. De Bruyne. E o goleiro. Um goleiro. O goleiro. O goleiro. Bate de Bruyne. Boa terra. A bola não entra. E o cruzeira para o Moreno. A cabeça vem, o tempo com a força. E facilitou a vida do goleiro. Eles se fecham lá atrás Retranca da armada Na espera de um erro Para contra-atacar Werner Pulisic O Chelsea vai para cima O Chelsea tenta Apenas a defesa Ele perdeu A passão é fora Jorginho correta Agora entra O gol é com muito perigo Mundogan De Bruyne Bernardo Silva Kevin De Bruyne Bola contra o Mundogan E é para trás à frente Foi dado o primeiro passo na decisão Tá 1 a 0 Ainda pode acontecer muita coisa nesse jogo Mas o gol joga toda a pressão para o outro lado Foi no cantinho que roubei demais Que tacada de milhar Caçapa Caio Só tirou o goleiro da ativa consciente Demorou Mas o gol de novo Saiu Aperto Pra cá Caio E vai fazer bem para o jogo Vai tirar os times da zona de conforto Ótima campeada Jorginho Fernandinho Fica com a bola Vai tentar armar o contra-ataque Toque para o De Bruyne O Manchester City Perde a bola Erra o parque Thiago Silva Christensen Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo Perdeu Bola roubada O árbitro a pita Perde a bola Bola rolando Segundo tempo Final UEFA Champions League Pra você Malte Essa falta dos dois Agora para deixar o Pundival Terceiro E final Da quarta Da quarta Cacilharia O tem Nome O tem Lá É É É É É É É O sítio de perda Para o Açando É É É É E arrancava aqui a perna, pega não, desce para o ataque. Pode sair de uma oportunidade. Chega a vir, vir, me tira. Sobe a placar, tem substituição. Logrando a salvinha, eles perdem a bola. Bernardo Silva, De Bruyne, Fernandinho, o Manchester City vai para o ataque. O sol da cara do jogo, tira de soco, cruzamento. Para o árbitro, volta para o Chelsea. Kanter, exagerou na força, lançamento direto para o goleiro. Fernandinho, Bernardo Silva, Ares. O Manchester City perde a bola, é, o passe. Ziyech, Jorginho, parte para cima do Chelsea. Cruzamento, Bernardo. Passe vai para fora da tentativa do cabeceio, Caio. E acabou, certo, por detalhe, Vrani. Belo cabeceio. Caio, olha, e amei nessa aí. Outro passe preciso, erra nada. Kevin De Bruyne. Gol! Eles passam à frente na final da UEFA Champions League. Vrani, o jogo vai pegar fogo. Um lado busca o empate, o outro tenta ampliar para matar o jogo. O Belga De Bruyne mais uma vez, chega bem com ataque, Caio. Ele joga demais, ele facilitou para ele, é gol. Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa! Estou curioso para ver como o adversário reage. Falta pouco tempo para tentar alguma coisa aqui. Será que dá para empatar? Com o corte, eles vinham com perigo. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. O contra-ataque era bom. Bombeou, perdeu, ficou sem a bola. Fernandinho. Bernardo Silva. Quem está ali pelo lado? Bernardo Silva. Um lugar. Bernardo Silva recebe. Vantagem. Fernandinho. Do campeão. Para passar a régua. 2-2 de vantagem. Ninguém tira o título. Nossa, e de bola retomada. O City ganha campo. Bola cruzada. Quem é que chega? Sem perigo no clube da meta. Bola vai. Passe, passe para o goleiro. Tem falta a favor do Chelsea. O City perde a bola. Para uma marcação. Bola interceptada. O Chelsea perde a posse. Mais três minutos de acréscimo. Sobra campo. Lateral está livre. Manez bateu. Pega na zaga. O Chelsea pode avançar por ali. Da beira do campo. Vamos lá. Eu quero ver. Da gastro do bolo. Acabou. Acabou. A Europa está pintada de azul! E os jogadores do Manchester City vão se encaminhando em direção ao troféu, a tão desejada orelhuda. A UEFA Champions League tem dono. Vencer a UEFA Champions League é o sonho de qualquer jogador de futebol, Blani. Só dá pra imaginar a alegria desses caras aí no pódio com a taça na frente deles. É agora, é agora, é agora! Faz a festa, Manchester City!